Carapimbo, carapimbo, Reduva a sabedoria em margem, Se a dor de animar-se, Sim, 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 sim. Sim, 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 sim A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 O que é isso? Amém. 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 E de eles nos cumprem. Os homens nos dizem que os homens estão presos da sede. Isso é porque os homens estão presos da sede. Então a gente tinha que os homens se ensinaria. Então, os homens dizem que eles são presos sobre as mãos. Esta é a vida que eles têm presos do que. E quando esse alô com Jesus percebe, depois de um nome que Deus te do, você disse que Jesus te diz, Ele diz que Jesus te fala, o que Deus te conhece? Ele diz que Jesus lhe diz. Ele diz que Jesus te diz que Jesus te conhece, o que Deus te conhece? Ele diz que Jesus nos conhece. Nodem, rechelpçam as vocês. Nosso aqui que isso acho famoso sobre ovoro passado, entrarem a primeira vez. Pra que supplying não há nada tentativo? Bazem emprego, olha o óatinho. E o que é isso? Amém. E aí Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. 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 não, não. não. não, não. 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 não, não. 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 não.